Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão exata. Vamos começar escrevendo os números de 0 a 9. Na frente de cada um deles vamos colocar um pontinho para indicar a operação de multiplicação. Na frente de cada pontinho vamos escrever o número 7. Na frente de cada 7 vamos escrever o símbolo de igual. Pronto, preparei a tabuada de multiplicar do 7. Só falta completar com os produtos. Fiz isso porque quero treinar o algoritmo da divisão. E irei fazer uma divisão em que o divisor é o 7. Então é importantíssimo que a gente conheça a tabuada de multiplicar do 7. A divisão que farei é a de 1.239 por 7. Quanto que dá? Veja que escrevi o 1.239 e o separei do 7 por traços que formam um símbolo parecido com o L. Nessa divisão, 1.239 é o dividendo e 7 é o divisor. Agora que já disse qual é a divisão que apresentarei neste vídeo, vamos começar completando a tabuada de multiplicar do nosso divisor, que é o 7. Agora vamos executar os passos do algoritmo. Começamos perguntando, dá para começar a divisão pelo 1? Você vai dizer, não, pois 1 é menor que 7. Ótimo, então consideramos mais um algarismo. Dá para começar a divisão pelo 12? Você vai dizer, sim, pois 12 é maior do que 7. Então, colocamos um tracinho para separar e indicar que começaremos pelo 12. Fazemos, então, a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 12 sem passar? Você vai olhar para a tabuada com calma e dizer que esse número é o número 1, pois 1 vezes 7 é 7, mas 2 vezes 7 é igual a 14, que passa de 12. Então, o número é mesmo o 1. 1 vezes 7 é igual a 7 e este é o produto que mais se aproxima de 12 sem passar. Então, escrevemos o 1 no quociente. Como 1 vezes 7 é igual a 7, escrevemos 7 abaixo do 12 e realizamos uma subtração. 12 tira 7, fica quanto? Fica 5. Agora, para continuar a divisão, baixamos o próximo algarismo, que é o 3. Ele vai ficar do lado do 5. Então, temos aí o número 53. E fazemos a pergunta de sempre. Qual é o número? O número de 0 a 9, que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 53 sem passar? Você vai olhar para a tabuada e dizer que esse número é o número 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. Mais 8 vezes 7 é igual a 56, que passa de 53. Então, o número é mesmo o 7. 7 vezes 7 é igual a 49. E este é o produto que mais se aproxima de 53 sem passar. Então, escrevemos o 7 no quociente. Como 7 vezes 7 é igual a 49, escrevemos o 49 abaixo do 53 e realizamos uma subtração. 53 tira 49, fica 4. Para continuar a divisão, baixamos o próximo algarismo, que é o 9. Ele vai ficar do lado do 4. Então, temos aí o número 49. E fazemos a pergunta de sempre. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 49 sem passar? Você vai olhar para a tabuada e dizer que esse número é o número 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. E 8 vezes 7 é 56, que passa de 49. Então, o número é mesmo 7. 7 vezes 7 é igual a 49. E este é o produto que mais se aproxima de 49 sem passar. Na verdade, ele é igual. Então, escrevemos o número 7 no quociente. Como 7 vezes 7 é igual a 49, escrevemos 49 abaixo do 49 e realizamos uma subtração. 49 tira 49, não fica mais nada, fica zero. Como não temos mais algarismos para baixar, podemos encerrar o algoritmo. 1239 dividido por 7 é igual a 177. E esta é uma divisão exata, ou seja, deixe o resto zero. Por exemplo, se você comprar um produto por R$ 1.239 e dividir o pagamento em 7 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de R$ 177. Se você fizer o caminho contrário e multiplicar 7 por R$ 177, vai ver que dá mesmo R$ 1.239. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!